A produção industrial de celulose e de papel estão associadas a alguns problemas ambientais. Um exemplo são os odores característicos dos compostos volates de enxofre, que se formam durante a remoção da ligna, da principal matéria-prima, para a obtenção industrial de fibras celulósicas que formam papel, a madeira. É nos estágios de branqueamento que se encontra um dos principais problemas ambientais causados pelas indústrias de celulose. Reagentes como o cloro e o hipoclorito de sódio reagem com a lignina residual, levando à formação de compostos organoclorados. Esses compostos presentes na água industrial, despejados em grande quantidade nos rios pelas indústrias de papel, não são biodegradáveis e acumulam-se nos tecidos vegetais e animais, podendo levar a alterações genéticas. Para se diminuírem os problemas ambientais, decorrente da fabricação do papel é recomendável. Letra A A criação de legislação mais branda, a fim de favorecer a fabricação de papel biodegradável. Não em relação à legislação. O papel pode ser biodegradável, isso requer uma mudança na indústria de papel. B A diminuição das áreas de reflorestamento, com o intuito de reduzir o volume de madeira utilizado na obtenção de fibras celulósicas. Se a gente vai obter papel, tem que ter a madeira. Então o ideal é você aumentar a parte de reflorestamento, para evitar o desmatamento. Letra C A distribuição de equipamentos de desodorização à população, que vive nas adjacências de indústrias de produção de papel. Fazer que a população é que tem que evitar o mau cheiro proveniente da indústria, é algo um pouquinho não lógico para você marcar. Letra D O tratamento da água industrial, antes de retorná-la aos cursos d'água, com o objetivo de promover a degradação dos compostos orgânicos solúveis. Isso seria o mais correto a se fazer. A legislação tem que ser reforçada, para que as indústrias cumpram o papel de tirar os resíduos tóxicos para poder despejar no rio. E letra E estaria errada, para ser a resposta da letra D O recolhimento, por parte das famílias que habitam as regiões circunvizinhas, dos resíduos sólidos gerados pela indústria de papel, em um processo de coleta seletiva de lixo. O problema não é nem o resíduo sólido, é aquele que você vai dispersar na água, que pode até chegar à população. Então, a resposta é a letra D de Dado. D de Dado.